Foi pegar tudo, né? Foi fazer isso. Foi fazer isso. O meu objeto de estudo é a vanguarda paulista e esse trabalho é fruto, está sendo realizado, na verdade, no meu mestrado, que não está concluído e que tem como objeto a relação texto-música dentro da vanguarda paulista. O que é de peculiar que a gente pode considerar dentro desse movimento que aconteceu em São Paulo, que não consiste só de compositores paulistas e paulistanos, tem paranaenses, tem gente do Mato Grosso também, Mato Grossenses, etc. O que também é uma característica de São Paulo, que é de agregar pessoas de fora e englobar. Diversos fatores que a bibliografia existente até então se refere ao movimento apenas como um grupo de pessoas que estavam realizando uma música popular brasileira no mesmo contexto, em volta do Teatro Lira Paulistana, em São Paulo. Porém, o que eu defendo nesse trabalho é que se isso fosse uma característica referente a um momento ou a um lugar, a gente não veria hoje pessoas na imprensa falando sobre uma nova vanguarda paulista. Então, de alguma forma, isso aponta que a vanguarda paulista, por diversos motivos, existem características que caracterizam esse movimento, que não é um movimento no sentido engajado, não existia um manifesto da vanguarda paulista, mas sim uma característica composicional. E é isso que me interessa, é a forma como esses grupos fizeram, realizaram a composição, pensaram essa relação texto-música e quiseram inovar dentro da música popular brasileira. O que me surpreende também, que tem a ver com esse trabalho, está voltado para a música, é que o que existe está, em geral, relacionado à sociologia, existem trabalhos feitos muito legais dentro da área de história, dentro da música tem o trabalho de interpretação vocal da Regina Machado, falando da interpretação na vanguarda paulista, o que é bastante interessante, mas até agora não existe um trabalho que fale de todos os autores ou de vários sobre a relação musical, análise musical mesmo desse movimento. E só em relação ao Arrigo Banabel, que para mim me parece que tem ainda esse resquício de que só a música erudita está num nível, esse clichê acadêmico, de que só a música erudita está num nível de análise acadêmica musical, o que para mim me soa um pouco pobre, esse tipo de clichê, porque a vanguarda paulista se caracteriza, inclusive, por ter absorvido diversos elementos da música erudita, diversas inquietudes, diversos mecanismos, processos composicionais, estratégias composicionais, e trouxeram isso para dentro da MPB sem um discurso todo erudito. Eles faziam música popular brasileira e gostavam de provocar e se colocar como pessoas que estavam fazendo e se preocupando com uma suposta evolução da música popular brasileira, que a gente pode pensar sobre gêneros e estilos que foram evoluindo e que depois do tropicalismo, depois dos festivais, a mídia estava toda envolvida por esses artistas que foram projetados através dos festivais, e esses compositores também apareceram através de festivais, estavam preocupados de como que isso ia evoluir. E uma das preocupações, principalmente do Arrigo Banabé, é que ele comentava como a música brasileira era preocupada com letra, com harmonia, mas como recursos composicionais, era pobre, que inclusive nem o atonalismo tinha entrado, tudo tinha evolucionado e que a MPB tinha parado num certo momento e não tinha caminhado depois disso. E não à toa a gente percebe que dentro dessas características está a relação deles com esse ambiente acadêmico. Todas as pessoas que estavam ali não estavam fazendo composição, não estavam compondo simplesmente por uma questão de intuição, mas pessoas que estavam estudando composição, o Cuílio Correia, a maioria delas aqui na USP. Tem ainda o Língua de Trapo, que é de outra faculdade. Mas, no geral, esses principais compositores que eu vou analisar, que é o Arrigo Banabé, o Grupo Rumo e o Arrigo Banabé, o Grupo Rumo, premeditando o Breck, são aqui da USP. Só o Itamar Assunção, que não teve relação com estudo formal de música, o estudo do Itamar dentro do teatro. Mas a relação que ele tinha com o Arrigo Banabé e a relação de ser músico desde criança acabou fazendo com que eles tivessem uma relação próxima e desenvolvessem junto certas discussões musicais que se refletem dentro da música. E essa discussão, de uma maneira, eu tive que fazer um recorte nisso, porque a relação texto-música é um assunto gigantesco, a vanguarda paulista também, o meu enfoque é a relação texto-música. A relação não só de letra, quando fala relação texto-música, parece que é uma análise da letra. A minha questão não é só melódica e não é só letra. Porque uma outra coisa que a gente pode observar dentro da vanguarda paulista é o quanto eles conseguiram trazer essa letra e esse texto e toda essa mensagem para dentro da música no sentido total, tanto de performance, quanto harmonia, quanto no sentido de composição mesmo. Dá até para dizer que, em certos momentos, a composição vem fruto da letra, a composição toda. Ela é estruturada a partir da letra, não só como o Felipe Tegg chama, que ele fala que grande parte da música popular é feita da relação frente-fundo da música, voz e acompanhamento. E, no caso da vanguarda paulista, não é assim. Não é num sentido canção que a gente tem só que a harmonia e o acompanhamento é só um pano de fundo. Ele não é um pano de fundo. Na vanguarda paulista, isso é bem evidente. Outro aspecto importante é... A partir do momento que a gente tem uma relação muito forte, já muito relatada sobre música e literatura no Brasil, com a poesia concreta e o tropicalismo, etc., e diversas outras relações que tem, esses autores que fizeram essa análise, como Afonso Romano e Santana, etc., eles param na era dos festivais, param no tropicalismo. Tem trabalhos feitos desde a época do Machado Machiste, que o vizinho que faz, mas para aí. E, a partir do momento que a gente vê que a vanguarda paulista, por não estar numa grande mídia, de alguma maneira ainda não teve o lugar que ela merece, um outro objetivo desse trabalho é traçar essa relação da vanguarda paulista com movimentos literários. Então, a vanguarda paulista dialogou tanto com a poesia concreta e com outros que os outros movimentos musicais trabalharam, mas com outro que estava acontecendo simultaneamente, que era a poesia marginal. E, de alguma forma, a gente tem esses dois expoentes, a poesia marginal e a vanguarda paulista, como representantes também da contracultura no sentido do faça você mesmo. Tanto que a vanguarda paulista é considerada a primeira a ter um discurso de música independente, porque a gente tem uma questão de música independente que vem desde a Chiquinha Gonzaga, quando ela queria gravar os seus amigos e montar, prensar os seus próprios discos em casa. E o Antônia Adolfo, enfim, a gente vai ficar falando um montão de casos que existem, porém, a partir da vanguarda paulista existe um discurso sobre fazer a sua própria composição, sobre ter controle da gravação, da interpretação. Então, tem um discurso todo em torno dessa propriedade concreta e autônoma de música. E na poesia marginal, idem. Então, a gente também tem esse traço não só estilístico, porque tem muitos letristas da vanguarda paulista que são poetas da poesia marginal. Para o marco teórico, eu precisei também utilizar alguns referenciais, porque me preocupava tanto o sentido estrutural, a relação estrutural da linguagem, estrutural da música, para poder analisar, mas também no sentido semântico, sintático, para observar não só uma camada, digamos, a relação texto-música, mas tentar entender como ela funciona no seu aspecto estrutural e no seu aspecto significativo também. Então, vou mostrar só dois exemplos, que eu acho que devem ter só uns cinco minutos, que é o Carnaval do Geraldo, do Grupo Rumo, que é uma composição que mostra bastante forte essa relação que eles têm. O Carnaval do Geraldo, a letra conta a história de um dos compositores do Grupo Rumo, que é o Geraldo, se chama Geraldo, que é um cara muito envergonhado e que supostamente não gosta de Carnaval. E a letra fala justamente ah, Geraldo, você não precisa ter vergonha de entrar no samba, está todo mundo no samba, vejo o Paulo, vejo o Pedro, está na hora de você entrar também. E ele diz, não, não vou, não quero, fico envergonhado, fica todo mundo olhando. Ou seja, é um diálogo. O que acontece nesse diálogo, que a gente observa estruturas muito diferentes de música. Quando a pessoa, o personagem, está falando com o Geraldo, o arranjo não tem absolutamente nada a ver com o samba. Ele está muito mais para ser realista, é um saxofone. Está falando de Carnaval, mas está mostrando o Carnaval completamente descontextualizado e não à vontade. Porque, de certa forma, é como as pessoas estão vendo o Geraldo. O Geraldo é essa pessoa descontextualizada. E o Geraldo, por sua vez, quando ele fala, ele reproduz na melodia do que ele está falando a estrutura do samba, a estrutura do surdo e a estrutura do tamborim no que ele está falando. Tanto é que existe uma voz que vai fazendo o som aberto e o som fechado do surdo que vai traçando a melodia do Geraldo. E depois uma voz dobra e a melodia faz a estrutura do tamborim. E o que é interessante, que é o que eu acho que prova essa diferença da relação texto-fundo, é que esse tamborim não está no arranjo. Ele só está na melodia. E isso, para mim, já demonstra que esse é um tipo de coisa que o Tati pode chamar de figurativização. E quando o Tati analisa, ele analisa o que foi feito antes dele. Mas o que é bastante interessante, porque mesmo que você não entenda português, você consegue ouvir essa música, você consegue entender o que é o contexto do que você está falando. Se você souber poucas palavras, por exemplo, você consegue, pelo menos, sentir e perceber essa estrutura. Está um pouco errado a letra aqui, mas eu queria só que a gente ouvisse esse trecho só para a gente perceber bem como é que eles constroem essas duas imagens, esse diálogo musical de letra e estrutural. Tem que pegar a música lá. Olha, o Geraldo está chegando, está morrendo de vontade de entrar no carnaval. Se carnaval não é para homem, você está louco, Geraldo. Carnaval vai todo mundo, vejo Paulo, vejo Pedro, todo mundo dando força para você entrar também, você não vai. Não vou. Olha o Geraldo, o pessoal já está dentro, não percebe, eles são manos lá na porta. Não vou, não quero. Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo me secando. Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo me secando. Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo me secando. Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo me secando. Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, E aí tem o encontro, o saxofone se encontra finalmente com o tamborim Não está dito na letra, mas de alguma maneira o Geraldo se insere Torto ou não, envergonhado ou não, ele está inserido dentro do carnaval Ele não percebe que ele está sambando e no final das contas ele está ali Pelo menos acompanhando, que é o que acontece quando a gente está num ambiente ritmado Quando a gente não percebe, a gente está dançando E a próxima canção, que é do Itamar Assunção, Empresadíssimos Ouvintes Ela é uma canção um pouco manifesto do Itamar Porque ela fala justamente dessa relação que existe entre o compositor e o seu público E ela abre o disco, que é o Sampa Midnight do Itamar, que não é o primeiro disco dele Mas abre o disco com essa música E já inicia, antes dessa introdução, existe uma citação de um poema do Paulo Leminski Que já demonstra essa relação íntima que o Itamar tinha com poesia E uma coisa que eu acho, que eu só quero trazer esse trecho Existe uma análise maior dessa música, mas assim, só para a gente ver Outro tipo de análise que é possível É que na Empresadíssimos Ouvintes a gente observa dois momentos também O primeiro, que é todo o relato que o Itamar faz sobre os percalços de ser um compositor e etc E ele usa um recurso que é parecido com o recurso utilizado no rap Que é a tematização, quando a melodia não tem muita variação É muito perto do canto falado, muito perto da fala E no refrão ele faz o contrário Ele faz quase um... não um manifesto para o público Mas ele começa a falar de como é para ele cantar e tudo o que ele já fez De uma maneira um pouco mais apaixonada E isso é demonstrado também na letra Porque a gente observa um caminho muito mais melódico Muito mais passional, uma amplitude maior também de melodia E isso também é reforçado por uma questão de acordes Porque a gente tem como um padrão de música popular midiática, massiva Que ele poderia ter utilizado, uma vez que ele está falando que ele quer chegar e cantar na televisão Que seria na estrofe tons menores e no refrão tons maiores Mas o que ele faz é o contrário Para reforçar a tematização ele usa tons maiores na estrofe E quando ele cai na passionalização do refrão Ele vai para a utilização de alguns acordes menores O novo não me choca mais Nada de novo sob o sol O que existe é o mesmo ovo de sempre Chocando o mesmo ovo Muito prazer Prezadíssimos ouvintes Pra chegar até aqui Eu tive que ficar na fila Aguentar troco na esquina E por cima a lotação Noite E aqui tô eu novo de novo Com vinte e quatro costelas O gogol, baixo, guitarra, violão e percussão Ligados numas tomadas Elétricas e pulmão Já cantei num galinho Essa parte mais Cantei numa procissão Cantei no ponto de terreiro Agora eu quero cantar na televisão E é isso Obrigada Agora então A gente tem o trabalho do Celso Cadê você? É Tá diferente aqui Celso Martins Rosa Apresentando Sobrevivendo no Inferno Racionais MCs Os donos do som Os donos da imagem Bom dia, bom dia Antes de eu colocar algumas coisas pra vocês Eu vou passar esse documentário que eu fiz Ele tem por volta de dez minutos E os últimos cinco minutos Daí eu vou fazer alguns comentários Em relação ao texto que eu fiz pra esse encontro E fazendo uma ligação de algumas cenas De algumas imagens desse documentário Ok? Eu gostaria que apagasse a luz Porque são dez minutos Porque são dez minutos E aumentar a sua... Eu vou trabalhar todos os minutos É Tá bom E um pouquinho mais de som Obrigado E um pouquinho mais de som São Paulo 2005 Uma metrópole latino-americana Que se constrói por meio de redes de relações humanas e de espaço São Paulo Uma cidade ocupada desordenadamente no processo rápido de desenvolvimento Espaço aberto para o migrante Para o viajante E para aquele que quase não habita Aquele que está cada vez mais afastado do centro Aquele que se situa Nas bordas São Paulo Um mapa em movimento Onde no início dos anos 80 Grupos de jovens negros Mulatos Brancos Nordestinos Começaram a criar um projeto De conscientização dos excluídos Adaptado de uma ação norte-americana Nos Estados Unidos O movimento surgiu como forma de protesto Dos jovens da comunidade negra Contra a opressão e o racismo E hoje É o gênero mais popular no país No Brasil A cultura rap Foi criada na periferia das grandes cidades Como São Paulo Segundo o censo de 2000 do IBGE A capital paulista cresceu 22% nos espaços das bordas em 10 anos Hoje tem 612 favelas espalhadas por todo o contorno urbano A maioria na zona sul Onde está o Capão Redondo Distrito com maior extensão ocupada por favelas É nestas áreas distantes Que vive quase metade da população jovem da cidade Capão Redondo Um espaço que lembra um labirinto Favela Um espaço com códigos próprios É um lugar que se traça pelo múltiplo O rap nasceu disso Nestes espaços de fronteira da cidade O rap já está no meio termo Ele está na linha de tiro mesmo Ele é contra tudo Se você for ver Até dentro da favela nós temos oposição Oposição é oposição braba É oposição mesmo Não é oposição de palavra Posição que uma hora ou outra morre um Morre outro Entendeu? Porque é coisa do dia a dia Está todo dia se trombando Não é todo mundo que aceita É todo mundo que aceita As ideias do rap Como a ideia para a favela Ou a ideia para o pobre Ou a ideia para o preto Está cheio de cabeça Cheio de gente que pensa Entendeu? Cheio de gente que tem opinião própria